Música Bem, então vamos para a palavra do Senhor nesse momento Quem está sentindo a presença de Deus, diga aleluia Amém Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, eu vou ser breve Tá, mas Deus vai falar aqui como já tem falado desde o início do culto Capítulo de número 2 Versículos 14 Ao 16 Ovado seja o Senhor Jesus Então eu quero essa juventude na igreja, eu quero os adultos, eu quero as crianças Quero ver uma igreja que esteja comprometida Não somos perfeitos, mas que estejamos comprometidos É isso que Deus quer, um compromisso sincero E o resto é com Ele, é Amém, vamos fazer a leitura Versículo 14 ao 16 Fazei todas as coisas sem murmurações Olha aí, nem contendas Para que sejais Um, irrepreensíveis E Dois, sinceros Filhos de Deus Três, inculpáveis No meio de uma geração corrompida E perversa Entre a qual Resplandeceis como astros no mundo Retendo a palavra da vida Para que no dia de Cristo Possa gloriar-me de não ter corrido Nem trabalhado Em vão Amém? Do jeito que você está aí Feche os olhos Erga a voz comigo Vamos orar Deus, nós te pedimos Fala conosco através da sua palavra Me usa como instrumento Debaixo da sua misericórdia Um são e graça E que enquanto eu pregue a sua palavra O teu Espírito me use E que enquanto o teu Espírito me use E estiver me usando O Senhor venha restaurar Renovar Fortalecer Curar Abençoar Libertar Fazer as maravilhas Que só o Senhor pode fazer Na vida daqueles que creem Mediante A pregação da tua palavra Senhor, nós te damos glória Te exaltamos Porque O Senhor é rei Sobre nós Sobre todos Nós queremos dizer Que tu és grande Nós oramos neste momento Te louvando O Senhor E acreditando Que sairemos daqui Com a benção Com a vitória Nas nossas mãos Abençoa este povo Senhor Abençoa esta igreja Abençoa as nossas vidas É o que nós te pedimos Aleluia Você que é batizado Do Espírito Santo Fala em línguas Porque quem fala em línguas Edifica-se mesmo Senhor Aviva nossas vidas Precisamos Senhor O que seremos Sem a tua unção Sem a tua presença Jesus É a coisa mais preciosa Não podemos negociar Nem barganhar Com este mundo A sua presença Deus Aleluia E adoração Ao teu nome Você pode abrir Os seus lábios Se é que você foi salvo Pelo Cristo Jesus Aleluia E agradecê-lo Bendizê-lo Exaltá-lo Adorá-lo Profira palavras Que o adorem Nessa noite E ele vai visitar A tua vida Tenha certeza disso Se assente No seu lugar Por gentileza E claro De preferência Adorando E louvando Você está nervoso Está ansioso Está emocionado Obrigado Você quase tomou O copo da minha mão Calma aí Eu vou querer Eu bebei primeiro Isso aqui é para descontrair Está todo mundo em família Aqui A família de Cristo É a família mais engraçada Ninguém se parece Só no Espírito Todo mundo é irmão É cabeludo Que é irmão de careca É gente branco Irmão de negro É tudo misturado Mas todos irmãos Amém? Todos irmãos Então quando um vence Todos vencem A família vence Amém? Graças a Deus Igreja Esta mensagem Na verdade É a parte 2 A primeira Que foi pregada Acredito Antes da viagem Isso Operando A vossa salvação Quem lembra Que eu trouxe Uma mensagem Neste tema E falei Que teria que Dividi-la Porque quando eu Entro no quarto Meu irmão E começo A preparar a palavra Se eu não falar Chega Porque o Espírito Santo Não tem limite O negócio vai E aí Às vezes E às vezes Ela fica extensa Se dividida Em duas Teve uma Que foi em quatro Então tem que Ter sabedoria Que o tempo É corrido Mas irmãos Eu estou falando Sobre como operar A nossa salvação Na primeira mensagem Para quem Não estava aqui Eu falei Que você opera A sua salvação Obedecendo A Deus Na presença Da autoridade Responsável Por você Isso é seu pastor Obedecendo Na ausência Tá E a obediência Obedecendo Leva você Entender Que você tem que Respeitar a Deus Na sua Onisciência Isto é O Deus Que sabe de tudo Que você faz Por onde você anda Respeitar a Deus Na sua Onipresença Isto é o Deus Que está em todos Os lugares Ao mesmo tempo E respeitar a Deus Na sua Onipotência Entender que Ele tem todo o poder Eu falei também A respeito Do temor Tanto o medo Mesmo De ter medo Do que Deus Pode fazer Como o medo Reverente De respeito Ao nome Do Senhor Jesus Continuando a mensagem No versículo 14 Do texto Lido Capítulo Lido Nós vamos Ter também Como em quarto Lugar Um dos modos De operarmos A nossa salvação Porque eu falo Operando A nossa salvação Porque isto É uma responsabilidade Nossa Não é só De Deus Estava falando No culto De doutrina No curso Bíblico Da igreja Com o nosso irmão E ele falou A respeito De chamadas Se é necessário Somente você ter A chamada Sem se preocupar E vai realizar Ou você tem que querer Tem que almejar Sendo que o texto Já nos ensinava isso E eu falei Para ele Olha Deus trabalha Em conjunto Com o homem Assim como também O diabo O diabo Ele veio para Para destruir Ele veio matando Veio fazendo coisas Enfim Mas o diabo Não sai fazendo Coisas aqui Aleatoriamente Em seu corpo espiritual Ou dos espíritos Que o servem Ele tem que usar Uma pessoa Sim ou não Tem que usar um corpo O diabo trabalha Para destruir Através de bruxaria De inveja De contendas De violência De assassinatos Quem é que faz isso? Pessoas Quando eu vejo O rumo Do fim dos tempos O cenário apocalíptico Apocalíptico Das coisas Eu vejo Que tudo aquilo Que a Bíblia fala De fogo Destruição De demônios enviados Mas eu vejo Que a maior destruição Quem está causando E vai causar É o próprio homem Quem é que tem criado As doenças? O homem Quem tem que Mexido no clima? O homem Quem tem que Quem tem administrado Mal o seu dinheiro Pegando tudo Que é melhor Para você E dando o resto Para o próximo Causando injustiças sociais? O homem Quem é que Por causa da tecnologia Da mídia Tem enganado Mentido O homem Então nós vemos Que tudo Que é de ruim Que acontecer Destruição Da natureza Maltrato Aos animais Recursos Desequilibrados Quando pessoas Pegam além Do que precisa Além do que A natureza O habitat O meio O ambiente Pode suportar O homem E é o homem Que está Sendo a porta Para Satanás Agir nos últimos dias Nós vivemos A época da aparência É da mentira Ninguém é de verdade Eu abri o Facebook Eu vi Uma promoção De um Procedimento estético Cirúrgico Eu não sei E eu vi A foto da mulher A mulher tinha Uma foto De caroço De caju Assim Sabe Envergado Meio assim Judeu E a foto Dividida Ela antes E depois O nariz retinho Perfeito E eu falei Ninguém é mais De verdade É perigoso Você dar um Beliscão Aqui Na custa Da pessoa E sai Uma borracha Sabe Estamos Modificando Tanto as coisas Mas na verdade Estamos modificando Para o nosso próprio fim Aí Eu entro Na questão Do trabalhar De Deus É a mesma coisa Deus Não trabalha Sozinho Você tem que Cooperar com a Agir de Deus Deus é que salva Mas você tem que Querer ser salvo Deus liberta Mas você tem que Querer ser liberto Não adianta Esperar Jesus Te libertar Te dar um são Te levantar Sentado Preguiçoso Não tem coragem Nem de dar um glória Nem de levantar a mão No culto Em casa Piorou Não jejua Não consagra Não lê bíblia É impossível Deus Operar Uma salvação Assim Então Trabalhamos em conjunto Sabemos que se Deus Não quisesse revelar Alguém para salvar Ele não se revela Mas já que Ele se revelou a você Então Agradece Dê glória Porque isso é um privilégio E coopere Para que você opere Esta salvação Em conjunto com Deus Você faz a sua parte E o que você não pode Deus Faz O cristão Não pode ficar distraído Com as coisas deste mundo Você pode ver O diabo Não para de trabalhar Você vai esfriando Na oração Você vai esfriando No jejum Você vai esfriando No compromisso Com o culto Com as atividades Da igreja Daqui a pouco O laço está armado Irmão Aí você só vê a bomba Quando você não se vê Todo amarrado E não consegue mais Se levantar Isso é sério Hoje Eu profetizo Que Deus está dando Autoridade Para você Quebrar toda a cadeia Que tem tentado De prender De parar Na caminhada Da sua salvação Eu profetizo Eu profetizo Uma unção De autoridade De ousadia Sobre você Furai De calar a sério Porque eu profetizo Que a igreja Que espera A volta de Jesus Não será fria Destraída Amarrada Inútil Como uma figueira E frutífera Não Eu profetizo Que a igreja Do arrebatamento Será cheia De fogo Autoridade Um sal E não Vende A sua salvação Por nada Oh Estou sentindo Uma graça Aqui Eu vou te falar Uma coisa Deus leva A sério Esforço Irmão Não Não Pensa Que jejuar É em vão Não Não Pensa Que ir para a monte É em vão Não Não Pensa Que dobrar O joelho E chorar Mesmo cansado Pedindo Que Deus Te levante É em vão O que não é Eu tive uma experiência Aqui na quarta Na campanha Onde a bispa Faz a live Já fazendo a propaganda Todas as quartas-feiras Às 16 horas Nós temos o culto físico E a live ao vivo E eu estava aqui Quando ela me convidou Para fazer a oração Pelas pessoas Pelas fotos Que estavam aqui Pela água Que nós usamos Como ato profético Para beber As pessoas serem curadas E eu comecei A falar em língua Só que tinha tempo Que eu não falava Em língua alto Eu falo em línguas estranhas Mas falo moderado E a sensação Que eu tenho É mais ou menos A mesma Mas nesse dia Uma coisa assim Grita Você está muito calado Eu senti uma coisa assim Você está falando Língua Mas fala alto Eu falei Não isso aqui Eu nem duvidei Porque eu conheço A voz de Deus Você que é ele Comecei a falar alto Labra sai Candaraba Dei lugar Gritei Irmão Parece que Não parece não O mundo espiritual É muito perfeito Parece que os demônios Estavam rodeando a minha vida E tinham que ouvir aquilo Eu entendi Que labaredas de fogo Estavam sendo dispersas Dos meus lábios Naquele momento Irmãos Quando eu comecei A dar lugar Em voz alta Eu senti um arrepio Que veio aqui do pé Foi subindo nas pedras Foi passando pelo corpo Irmão Parecia que eu estava Levando choque E quanto mais eu falava O negócio Queimava E eu falei É Jesus É verdade A gente tem que operar Nossa salvação E não podemos nos acomodar Não Esse negócio De não Mas eu sei Eu conheço o poder Mas eu estou quietinho Porque eu já estou maduro Na fé Já estou ali cessado Isso é conversa Fiado Irmão Da glória a Deus Se humilhar Pagar preço É questão de sobrevivência Não deixa o diabo Te congelar Na frieza espiritual Não Igreja do arrebatamento Tem que ser fogo Tem que ser barulhenta mesmo Não tem demônio Que resista Um crente fervoroso Oh aleluia Me desculpe Os pinguirianos Se não tiver fogo A gente morre Não vê mais nada Não crê mais nada Fica cético Incrédulo Não Crente tem que andar No sobrenatural Você quer ganhar Essa geração Para Jesus Então muda Tua postura Por que no mundo Você se sacode Irmão Quando você está no mundo Ouvir música Assistir filme Chora Lagriminha de cocodilo Cai Ainda mais se é drama Romance Eu suspiro Agora na presença De Deus Não esboça Nenhuma reação Está errado Isso é sinal Isso é sinal de frieza É sinal que você está parando De trabalhar Pela sua salvação Operando a vossa salvação É o tema da mensagem A parte 2 Operando Operando Não é operei Um dia Eu vou operar Não É operando Segunda-feira Estou operando Terça-feira Estou operando Quarta-feira Operando Quinta-feira Operando Sexta Operando Sábado Domingo Operando Porque Satanás Não vai conseguir Te atingir Quando você estiver Ativo 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 Operando Esta salvação Eita glória Você já conhece As armas Irmão É grita É glória É oração Leitura Separação Choro Pulo Louvou O que você tiver Usa Naquele dia Tinha que ser língua estranho Para quebrar Uma maldição Na minha vida A semana toda Sonhando com gente Me amaldiçoando Determinando A minha queda Minha destruição E eu me liguei Tem gente abrindo a boca Para me destruir Você pensa que não Mas tem gente Que nem te conhece Mas quase todo dia Abre a boca Para te lançar a maldição Aí você não sabe Da onde está vindo As barreiras A frieza O desânimo As setas Os problemas Porque não opera mais A salvação Se acomodou Com a modernidade Volta Ao evangelho Da origem E Deus Vai descortinar O mundo espiritual Para você Vai te mostrar Os teus inimigos Vai te mostrar Onde está O caminho Da tua vitória Vai te entregar Aquilo que ele Prometeu Mas você Tem que dar lugar Eu ouvia isso Dos antigos Analfabetos Sabia nem ler Mas filho Falava assim Filho Deus quer te usar Dar lugar Eu entendi Que se eu ficar parado Dizendo Deus me usa Me usa Não vai usar Eu tenho que chamar A atenção dele E olha que eu sou uma pessoa Tem gente que acha Que eu sou extrovertido Não Eu sou introvertido É Não sei Tem hora Que eu fico doido Mas eu sou Na minha personalidade Um pouco introvertido Na minha Eu sou uma pessoa Meio solitária Meio sozinho Eu não gosto Sabe de ficar assim Tendo muito problema Com gente medíocre Gente que não pode ver Teu sucesso Fica caluniando Fica invejando Fica parada Eu não gosto disso Então já me separa Mas eu entendi Que se eu quisesse Receber algo de Deus Eu tinha que chamar a atenção Quem aqui é pai ou mãe Que tem mais de um filho Sabe o que eu estou falando Você tem mais de um filho Você ama todos Sim ou não Quem tem Mas tem aquele Que você tem um negócio especial Deus está falando Aí se alguém for te perguntar Por que você tem um negócio especial Com essa pessoa Não é Não foi assim José era o preferido Aí você vai falar assim É porque esse filho Ele é diferente Os outros nem ligam pra mim Ele chega Faz carinho Faz gracinha na minha frente Manda cartinha Começa a conquistar você E no reino de Deus Não é diferente Filho que sabe Chamar a atenção Do pai Recebe mais Ah se eu fosse entrar na Bíblia Eu não ia terminar hoje Pra dar exemplo Tanta gente precisando Mas aonde Jesus andava Quem é que recebia Quem chamava a atenção Aí a gente fica sentado aqui Vem por formalismo na igreja Eu vou porque eu tenho que ir E acho que está fazendo demais Quanto tempo você não chama a atenção de Deus? Hã? Porque o que eu venho pregar aqui Pra operar a salvação É a consciência Que você tem que fazer a sua parte E o que você não pode Deus Se encarrega de fazer Quarto passo Fazer as coisas Sem murmuração Nem contendar A gente pegou mania De reclamar Pra fazer as coisas pra Deus Às vezes você não reclama Abri na boca Mas reclama no coração Coração E Deus só da coração Prova pensamento Pra dar a cada um Segundo as suas obras Diz o profeta Jeremias Tá pensando que esse culto aqui É um culto a um Deus morto? Você tá cultuando Bispo Fábio Bispo Avânia? Não O Deus que está aqui É vivo E conhece os corações Então não venha pra um culto Se não for Pra adorar Exaltar Engrandecer O nome dele Fazer todas as coisas Sem murmuração Nem contenda Deus ainda que a gente Que se alegre Na presença dele Que chore Na presença dele Tô com saudade de jovem Que se alega Pula É Eu vou fazer o evento aí Irmão Dá vontade De falar Contratar um pessoal Que anima Porque misericórdia Que juventude Apocalíptica É essa Não se anima É igual aquele Aquele Provérbio que Jesus falou Que a geração é semelhante A que eles nem tocam a flauta Na praça Ninguém Dança Ninguém se alegra Canta Todo mundo Todo mundo Continua assim Eu estava vendo Um rabino Falando Sobre esperança Para o futuro Um homem muito sábio No judaísmo E ele disse assim Sabe qual é a esperança Do nosso amanhã? E o apresentador Perguntou qual é Pensando que ele ia falar Um grande pregador Um grande profeta Diz um palhaço Um palhaço Ele começou a definir Por que um palhaço E eu entendi Que se você não tem alegria No culto que você presta Na escolha que você fez A sua religião é morta Servir a Deus Não pode ser peso Que te faça reclamar E murmurar Então quer operar Sua salvação Muda o hábito A partir de hoje Faça Sem reclamar Sem murmurar Quer medir A tua espiritualidade Se realmente você é fogo Ou fogo de palha Como é que você se comporta Quando é Chamado A responsabilidade De buscar Te adorar De contribuir De se entregar Te adorar a Deus Você responde isso Com alegria Assim você mede O nível De como a sua salvação Está sendo operada Então Um dos conselhos Que Paulo dá A esta igreja E a todos nós É Não murmure Não faça Por contendo O que você tem que fazer Fecha a boquinha Agradeça a Deus E vai para o trabalho Porque se você Começar Irmãos Realmente Com alegria Sem reclamar A sua chamada Com Deus Você pode até achar Que não vai dar conta De terminar Mas o próprio Deus Vai se encarregar De que ela continue E termine Para louvor Dele Aleluia Característica Daquilo que é de Deus É duradouro Gente que noiva Hoje Amanhã Separou Irmão Onde está a fé nisso Gente que quer compromisso Hoje Amanhã Não quer mais Fica para lá E para cá Onde está a fé nisso Onde está uma obra De salvação Com Deus Tem que perseverar Você está pensando Que Deus falou Que ia ser contigo Que você ia ter tudo Na sua mão Nunca falou isso Pelo contrário Ele falou Que quanto mais Você entrar na linha Mais estreito Vai ficar para o seu lado Mais estreito Fica Que o caminho largo Você sabe para quem é Para quem quer Perdição Mas para quem Quer operar Sua salvação O caminho é Estreito mesmo Aí você chora Que eu também choro Pô Deus A gente é fiel Está sendo acusado Estão virando as costas Para a gente Estamos sendo humilhados É gente descendo É gente querendo Nossa morte É tanta coisa É abandono É decepção É falta É dor aqui É dor ali Ai Jesus O que está acontecendo Aí você pensa Às vezes Que é o diabo Pensa que é tanta coisa Você fala Não é não É porque você está Andando o caminho Certo É esse aí Que vai te salvar Então Comece A viver O seu evangelho De uma forma pacífica Hebreus 12 14 Vai dizer Que sem a paz E a santificação Ninguém verá A Deus Quem foi Que não conseguiu Entrar na terra Que você sabe Que a Bíblia No antigo testamento Aquela tipologia Sai do Egito Passa pelo deserto Para entrar na terra Está falando de salvar De Nova Jerusalém Quem é que não pode Operar salvo Você entra lá Os murmuradores Os murmuradores Deus não gosta De murmuração Eu já expliquei No hebraico O sentido da palavra Já falei tudo Aqui para vocês Porque irmão Deus suporta tudo Errado Defeituoso Crente fracote Como diz a bispa Lá O Tofaco Como é que é o nome Galinha da Angola Ele Tolera tudo isso Agora não tolera Gente que quer Olhar para trás Fica reclamando Porque quer Olhar para trás Quer voltar para o Egito Isso ele não tolera não Você viu tanta gente Que ele matou Por causa disso Você entendeu Não se você ficar Está fraco Está fraco Então ele entende Mas desistir Meu justo O viverá Pela fé Se ele recuar Minha alma Não tem prazer nele Aleluia É Aquele que põe a mão No arado E olha para trás Não é apto Para o reino De Deus Eu te dou um conselho Para de murmurar E querer olhar para trás E segue gemendo E segue gemendo Segue chorando Segue sofrendo Porque não é só você não Meu querido Tem um monte de gente Que está passando por isso Mas não nega a fé Mas não nega a fé Se levanta Quinta coisa Paulo vai dizer Você leu comigo Que nós temos que ser Irrepreensíveis Isto é Ter boa conduta Aonde você não merece ser censurado Paulo vai dizer Que você tem que ser sincero Que que é um crente sincero? Isento de dissimulação Que não disfarça sentimentos Essa é a definição do texto Sabe por que a obra está difícil de caminhar? Porque entrou um monte de gente dissimulada no nosso meio Diz que é mas não é Diz que quer mas não quer Deus tolera tudo irmão Mas falta de sinceridade não Você não precisa querer enganar Deus Deus te conhece Você tem que ser sincero Limpo Todo relacionamento Onde não há sinceridade Não prospera Todo 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 ambiente Não é só ministerial não Familiar Empresarial Profissional Tem que ter sinceridade Não gosta do lugar Não gosta das pessoas Pô abre logo o jogo Pede ajuda Pede cura Ou vai embora Sabe por que a gente Que está perdendo tempo Com gente que Não sabe o que quer Sabe como é que Eu estava lendo um livro Best seller Qual o nome dele Do chinês Arte da guerra Mas eu li Para achar heresia Para achar erro Sabe Eu estava lendo Para ver os erros Já nas sinopos Eu já achei uns três Porque ele diz assim Na luta diária Você tem vários inimigos Seu colega de trabalho Seu patrão Já errou Porque a nossa guerra Não é contra carne e sangue É contra principados Potestades Eu lendo lá E é engraçado E é engraçado que Dentre as táticas de guerra O exército inimigo Vai aconselhar Através do general O seguinte Quando você estiver Numa guerra E você estiver guerreando Não atire Para matar Atire para ferir Pergunta por quê Porque quando você ferir Aquele que é forte Vai deixar de combater Contra o inimigo Para ficar ajudando O ferido Sabe Que nós estamos perdendo Muitas vezes No mundo espiritual Para o nosso adversário Que é Satanás Por causa de gente Que fica aí Sem assumir A posição na sua guerra E a gente tem que se desdobar Para lutar contra o inimigo E ficar Vamos Vamos Luta contra o inimigo Vamos Luta contra o inimigo Vamos estudar Vamos fazer inscrição da escola Vamos orar Vamos procurar Sabe Um ano Dois anos Três anos Sabe Por que ocupa ainda Inutilmente a terra Vamos arrancar Vamos esperar mais um pouquinho Quem sabe Ele é fruto Mas se não der Espírito Santo Sejamos irrepreensíveis Boa conduta Para que haja equilíbrio Haja paz Nos nossos relacionamentos Deus Você que é da turma Da briga Da desavença Você que gosta da turma De semear O fight Largue-se aí Meu filho Boa conduta Seja apaziguador Ajudador Porque de acusador Porque de acusador Já temos Satanás Só basta ele Para destruir Precisamos ser inculpáveis Isto é Justificado E sem culpa Diante da lei divina Como é que eu consigo isso Por mim mesmo É impossível Uma vez perguntado Para o meu professor Falaram assim Professor Só ser crente É difícil Ser cristão Meu professor disse Não, não é difícil Não É impossível Como assim? É impossível Porque você nunca Vai conseguir Pelas suas obras Esforços Agradar a Deus Aí ele perguntou Então o que eu faço Para ser crente? Viva no Espírito Porque quem vive No Espírito E sou eu dizendo Para ele Não há condenar São Você é imperfeito Você é falho Mas se anda no Espírito Não tem como O diabo te acusar Porque o Espírito Te ajuda O Espírito Te defende O Espírito Abate o poder Da acusação Das legiões De demônios Que vem Para te matar Não viva Na carne Viva no Espírito Viva no Espírito Sincero Inculpável Eu aonde Aonde você está Como astros Noé Deus Quer olhar para mim Para você E achar graça É tristeza É arrependimento Ele estava assim Eu vou destruir tudo Estou cansado Arrependido Ter feito o homem Mas a Bíblia Mas a Bíblia Mas a Bíblia vai dizer Sim Porém Deus achou graça Em Noé Ele viu Que ainda tem gente Que teme a Deus Que consegue viver Uma vida de sinceridade Para que possa ser Inculpável Irrepreensível Pelo poder Pelo poder Da cobertura De Deus Quando eu vivo Pela fé Quando eu vivo Pelo Espírito Mesmo sendo falho Mesmo todo dia Pecando Há um sangue Sobre mim E toda vez Que o meu acusador Vem assim Eu vou matar Ele não presta Que ele vem Chamar o juiz Para te dar Uma sentença De morte E morte eterna O juiz olha E fala Eu não estou vendo O pecador aí Eu não estou vendo O defeito aí Eu não estou vendo Língua cumprida aí Eu não estou vendo O brecha aí E o que o Senhor Está vendo Eu estou vendo Um sangue Carmezim Derramado Sobre ele Que o torna Justo Que o torna Irrepreensível Que o torna Inculpável Aleluia Só quem ama Jesus Pode adorar Com esta palavra Sexta coisa Estou correndo É o que o texto diz Resplandecer neste mundo Para você operar Sua salvação Chegar no céu Tem que resplandecer Deus não tem projeto Com crente opaco Sem luz Que se esconde Vergonhoso Jesus disse Se você se envergonhar De mim na terra Vou me envergonhar De você no céu Não entra Não entra Eu estava lendo hoje Vendo do céu semelhante O homem acha um tesouro No campo O que ele faz? Vende tudo que tem Compra o campo Por causa do Tesouro Para entrar no céu Ele tem que ser a coisa Mais valiosa para você Você está disposto A dar tudo que você tem Pelo céu Aí Jesus disse Reino dos céus Semelhante a um homem Estava trabalhando Achou uma joia Vendeu tudo que tem Comprou a joia Coisa mais valiosa O reino dos céus É semelhante A um escriba Versado Que tira De dentro do seu baú Coisas velhas e novas Tem que estar sempre Se limpando Fazendo a manutenção Da sua vida espiritual Para entrar lá Não pode baixar a arma Eu pensei que podia Duas coisas que eu errei Querendo acertar na minha vida E eu dou testemunho Para que você não faça o mesmo Primeiro Achar que a minha salvação Estava garantida Pelo meu esforço E comprometimento Com Deus Eu servia a Deus Muitos anos Achando que era Porque eu jejuava muito Larguei tudo Tinha uma vida Irrepreensível Aos olhos dos homens Que me dava salvação E Deus me abateu E mostrou Está tudo errado Tudo errado A salvação Não é por merecimento De obra do homem É por graça Segunda coisa Que eu Errei Dentro desse contexto Que eu não queria Aparecer No bom sentido Não é o que a gente fala De aparecer Que a gente só quer Atrapalhar a obra Não Aparecer Da cara mesmo Não mostrar Estou aqui E Deus Estou até errado Como é que você Pega uma luz E põe debaixo Do velador Porque na época Não tinha lâmpada Não, crente O que acendia Iluminava a casa Era vela Então a vela Ficava no velador Numa mesa Assim Num candelar Para iluminar a casa Aí Jesus fala Como é que você vai pegar A luz Para iluminar a casa E vai esconder Debaixo da mesa Vai ficar todo mundo No escuro Eu entendi Eu entendi Que se você tem um talento Tem um dom Você não tem que ter vergonha De usar não Doa quem doer Se levante Quem se levantar Homem não para A obra de terros Da vida De ninguém Eu já vi isso Deus gosta De gente ousada Gente que Estava no lugar E o homem Queria sufocar Gostei Não está aceitando Então pega Vou tirar aqui Vou dar para você Mas ninguém apaga Teu brilho Esse negócio De se esconder Ai o que vão falar O que vão dizer De mim Se eu pregar Que eu prego mal Que eu não sei cantar Que eu não sei Isso Que aquilo Qual eu Se a pessoa Eu vou fazer O culto rápido Vão falar de mim Que eu estou desviado Eu estou lá ligando Você acha que eu vivo De aparência exterior Deus me chamou Para eu ser o que eu sou E você ser o que você é É dentro do teu coração Que é muito fácil Enganar os outros Muito lobo aí Se faz de ovelha Engana muita gente Ai tem gente Que você pensa Que é lobo E é ovelha Nós precisamos Resplandecer É o que eu estou pregando aqui Na sexta coisa Que o texto nos diz Você está resplandecendo No mundo Está brilhando Na sua casa Porque se não está Saiba que a vontade De Deus Que você brilha Podem não gostar De você Podem falar mal Mas dentro Das suas consciências Os seus corações Vão ter que admitir Que você tem O brilho de Deus Podem não querer O teu sucesso Mas vão ter Nem que seja Engolindo a força Vão ter que ver Você crescendo Brilhando Prosperando Aonde Deus te chamou Porque isso Faz parte Da salvação Resplandeça Fazendo a diferença Resplandeça Vivendo a palavra Mateus 5 16 Vai dizer Deixai a vossa luz Resplandecer Diante dos homens Para que vejam As vossas Boas obras E glorifique O vosso Pai Que está no céu Nós não somos Covéros espirituais Não Deixa Deus usar o irmão Deixa Deus usar o irmão Quando ela prega Revela Põe a mão Expulsa demônio Aparece no facebook O povo ouve Crê É liberto O nome de Deus Está sendo glorificado Resplandeça Resplandeça Em nome de Jesus Ele te dá autoridade Para resplandecer Receba Para fechar Sétimo E eu fecho aqui Meio para a gente Operar a nossa salvação Paulo disse Operar é a vossa salvação É o que está escrito aqui Filipenses 2 Estou terminando Oh Espírito de Deus De sorte Que meus amados Assim como sempre Obedecestes Não só na minha presença Mas muito mais Agora na minha ausência Assim também Operar é a vossa salvação Isso aqui é uma ordem Crente não pode ficar distraído Opere a sua salvação Faça com que ela seja real Não fica brincando Não espera pelos outros Não Que a gente acostuma Esperar Porque tem um parente Crente Que é ele que manda Você orar toda vez Ele te chama Ele se acostuma E relaxa Aí se ele não chama Ou se ele morre Você morre Porque se acostumou A vida toda O que é ele Operar a tua salvação Não firma nome não Eu aprendi isso Demorou não Eu tenho que tomar Atitude E correr atrás Esperar os outros Me chamar Ai passa aqui em casa Que é longe De catar meu irmão Você acha que alguém Recebe de Deus De graça O pessoal fala De Ana 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 que era errada Da história Ela nunca pôde ter filho Nunca deu nada Para Deus Esperava o marido Dar oferta por ela E como Muitos acreditam Deus permitiu o diabo Entrar Vamos dizer na linguagem Aqui do ocidente O diabo entrar em Penina Com o propósito De acordar Ela Penina Tá achando Bonita Porque o povo Hoje é Todo mundo é bonito Todo mundo é namorável Hoje Tu vê Até 80 anos Fez o Google Que a mulher Parece que tem 30 O cara vai lá E já convida Para sair Sabe É Todo mundo bonito Mas que adianta bonito E não gerar fruto Para a salvação Fique bonito Deus não te quer feio não Porque apesar Que tem gente Que só nasceu uma vez E não tem jeito mesmo Mas o Espírito Santo Deixa ser bonito Por dentro Que adianta Ana Ser bonita E Acomodada Penina Mulher que tem muito filho Vai ficando Meia feia Penina Estava meio acabada Mas estava assim Eu estou acabada Mas eu tenho fruto Lá Sabe Tem muita igreja grande Aí Que fica assim Gabando Olha que igreja bonita Olha que templo lindo Melhores cadeiras Melhores retro projetores Melhores instrumentos Tudo lindo Melhor tecnologia De divulgação Mas que adianta É Ana Não visita mais lá Não ganha alma Não denuncia pecado Não gera fruto E as vezes você vai Numa igreja Assim uma periferia Da Ceilândia Do DF Janela quebrada Porta torta Cerâmica estragada Viola faltando Cordão Para tocar As vezes nem tem viola Está tudo penina Tudo né Acabado Feio Mas Está gerando filho Quem gera filho Também se desgasta Você vê semblante De crente Olheira Cansaço Desgaste Mas está gerando Que Deus te chamou Para gerar Esplandecer E por fim Reter a palavra A palavra da vida Eu fecho aqui Você rápido Está aqui No versículo 16 Tem pessoas Irmãos Que não estão retendo Mais a palavra Está deixando de crer No evangelho Que salva Para ouvir Falácias Sofismas Sofismas Sabe o que é sofisma Sofisma Não é só mentira Não Mentira é mentira Sofisma É uma verdade Parece ser uma verdade Mas é mentira É como se fosse Uma verdade Que tem mentiras Isso é sofisma É possível Dentro de uma igreja Evangélica Ter sofisma Sim Quanta gente Preparada Não porque Eles tem erro Porque nós Não somos perfeitos Mas Quantos de nós Pagamos uma consequência De evangelho Que foi pregado errado Durante anos Nesse país Quanto a igreja Deixou de crescer Espiritualmente Porque a gente Não entendeu o recado E pregou Nossos antepassados Muitas coisas Estão sendo revistas Você está percebendo Que essa geração Não aceita mais Corrupção Abuso de autoridade Seja política E religiosa Ninguém está tolerando Percebeu isso? Você acha que não é Deus? Por que? Porque Deus quer salvar Porque a última hora Já é chegada E para Deus salvar Nem a gente Com a nossa religiosidade Pode atrapalhar isso Então a Bíblia diz em Daniel Que nos últimos dias Deus ia aumentar a ciência A teologia aumentou Os pentecostais Na minha época Eram chamados de burros pulantes Mas hoje Para a glória de Deus Os pentecostais São os que pulam E tem revelação Da palavra Eita ragastéria Está pensando que a gente é os doquinhas Doquinhas Só revele e profetiza Entra lá no canal do Youtube Ministros da Santidade Se não tem Bíblia Pega a live Da bispa Na quarta Ou na sexta-feira Aqui se não tem Bíblia E não é Bíblia morta Só o Logos Não É com rema É revelação Profecia Libertação Poder Eu estou sentindo aqui Uma graça Deus está dizendo Você que ainda Retém a palavra Verdadeira Deus vai te levantar Ainda nesta terra Deus ainda Vai te honrar Vai Vem uma aprovação Sobre a terra Mas Deus está me usando Em profecia Para esta igreja E para os que me ouvem Persevera Não desiste Porque Deus está vendo Esta aprovação Mas assim que ela acabar Grande é a honra Escreve o que eu estou falando Grande é a honra de Deus Na tua vida Que está retendo a palavra No meio dessa luta Quem imaginou Que os profetas diziam Que abater as igrejas grandes Que se diziam grandes Levantar as pequenas Quem imaginou Que isso ia acontecer Quem imaginou Irmãos Que havia uma geração Tão fria como essa Que não quer nada com Deus Grudada num celular Os profetas falavam Edson Aconteceu Demorou Mas aconteceu Igreja grande Que pegava o dinheiro De missão Para ficar comprando Carro importado E deixando o missionário Morrer de fome Ah é? Coronavírus Botou todo mundo No mesmo lugar Aí quem podia Não está perdendo Por que? Parou de reter a palavra Por causa do ouro da terra E perdeu a um São Sem um são Não dá conta de pregar Sem um são Não ganha alma Sem um são Não expulsa demônios Sem um são Não tem revelação Não tem cura Não tem batismo Não tem batismo com o Espírito Santo Gente que escolheu o ouro e a prata E não reteve a unção de Deus Está perdendo E quem mesmo Sem ouro Sem prata Humilhado Afrontado Continuou retendo a palavra Deus vai dar o ouro Deus vai dar o ouro Dá Eu vou deixar você adorar Se é que você quer compromisso com Deus Irmão Se quer brincar Fica calado Vai se levar a sério Dá glória Deus está enchendo gente aqui Tem gente que pensou Que estava precisando De coisa material Mentira Você estava precisando De unção E a unção está aqui Pega dela Pega dela Pega dessa unção Pega dessa unção Vai sair peso Dor de cabeça Dor nas costas Vai sair barreira As portas vão se abrir Deus vai te dar vitória Aprende irmãos Porque Deus ainda fala Que tem gente que trocou A igrejinha pequena Por causa de ouro de prata Foi para a igreja grande Sabe o que está acontecendo lá Está morrendo Está morrendo Porque lá não tem água Aqui é que faz Se acha bonitão Eu sou Dos tais Dos tais Não sou dos Dos pobretões Mas está morrendo Aí lá está doente Não tem dom de cura Você dá oferta Você dá oferta Na igrejona Da dízimo Baba O ovo Do pastor Mas quando está sozinho Não tem visita Ai tem talento Mas não tem oportunidade Quem é ela? Quem é ele? Aqui não Aqui é só o clã Aqui é só o nepotismo Me cobre teu sangue É só o nepotismo É só entre família Tem chamado ou não Porque fica tudo entre família E está lá Morrendo Falando mal dos profetas Esse povo é menino Esse povo quer fazer Exibicionismo Para que isso? Aí quando vê que o negócio Está apertado Adivinha para onde ele vai? Para a campanha Da igrejinha pequena O Espírito Santo Nos dá esse conselho Retém a palavra Não troque o lugar Onde tem palavra Por nada Nesse mundo Irmãos Se Deus te colocou Num lugar Que tem Bíblia Que tem alimento Para a ovelha comer Até as patinhas Virar para cima Fica lá Eu estou sentindo glória Desse lugar Será que tem gente Que está se alimentando E retendo a palavra Da salvação Pega Porque Deus te dá Essa noite O diabo Perdão Vou deixar você adorar Eu vou deixar Deus te renovar Hoje Hoje ele levanta O teu ministério A tua vida espiritual Hoje ele te enche Hoje ele abre a porta Hoje ele faz milagre Aleluia 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 Eu fecho aqui Sem a fé na palavra Não podemos Provar o dia Da gloriosa Da gloriosa salvação Ao qual Paulo Trabalhava E ansiava Que as almas Conseguissem Retenha a palavra Da vida Ainda que tudo Diga ao contrário Retenha a palavra Da vida O mundo está dizendo Muita coisa Que você não vai dar conta Que você não pode Que é crise E não retenha nada disso Ah que os jovens Estão se suicidando É a era da depressão Depressão Para quem não tem palavra Retenha a palavra De vida De salvação Eu parei Fiquei assim Um tempo tendo umas experiências Ouvindo muita coisa A gente pensou Chega Tu vai morrer A ouvir minha voz Segura a palavra Aí dentro de você Promessa 1 Timóteo 1 15 Eu termino aqui E você vai exaltar O nome do Senhor Eu digo assim Para a igreja Fiel é Esta palavra É digna De toda aceitação Que Cristo Veio ao mundo Para salvar Os pecadores Do qual eu Você Nós Somos os principais Só quem foi salvo Pela graça De Jesus Dá o maior grito De glória E nessa cadeira Salta dela Pula Exalta Aplaudi Adeus Meu Deus Coisa boa Espírito de Deus Opera a tua salvação Deus é maior Na tua vida Se alegre Ninguém te separa Dele Ninguém te separa Daquele que amou A sua vida Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo De Deus A sua irmã Lidiane Deus Quer fazer uma grande Obra de libertação Na sua vida E é nessas São nessas Quartas Feiras Aqui Espírito Santo Se você vir em jejum Para cá Pela sua vida Sua família Pelos negócios De vocês Vocês vão ver O que Deus Vai fazer E já está fazendo Deus te chama Para um propósito Nessas Quartas E algo Ele vai tratar E vai tirar Lá da raiz Familiar Que ainda te persegue Um espírito De prostração Deus vai quebrar Porque tu tem Chamada de Deus Chamada Para interceder Para profetizar Para levantar O caído Para colocar A mão E Deus Batizar Com o Espírito Santo Receba Hoje O Espírito Santo Te visita A tua alma Vai se alegrar Hoje ela chora Mas chora De alegria Porque o amor De Deus te abraça Você Não está sozinha Deus te conhece Mulher E sabe O preço Que você tem pago Ele vai te levantar Eu tinha que passar E Deus vai levantar Mais gente aqui Tem gente Que não vai ficar Aqui por causa Da vareja O sucesso Da igreja Está incomodando Mas é Deus Que vai permitir Sair Porque não vai Conseguir ficar Quem ainda acha Que pastor Tem que ser miserável Não pode ter carro Não pode ter roupa Bonita Mas Deus É misericordioso Vai abençoar Porque só Deus Tem poder De fazer isso Colocar Tirar E Deus Vai levantar Mais gente Aqui Alguns Deus está falando Eu quero te levantar Mas você tem que se preparar Tem que buscar mais Porque se eu te der agora Você morre Você não aguenta Porque unção Também significa Peso É peso Você quer carregar Arca sem peso Nas costas Se prepara Para aguentar peso É irmão Eu tinha uma leveza Na minha vida Assim No dia que O óleo pastoral Caiu sobre mim Parece que eu comecei A andar com uma tonelada Em cima de mim Sabe O principado Fica sobre os ombros Diz a palavra Isaías A responsabilidade Então se você tem Se prepare Porque Deus Não vai dar Enquanto você Não se preparar Está orando pouco Está lendo Bíblia pouco Porque Deus Não levanta Obreiro dodói Obreiro dodói Sabe como é que é? Não pode chamar Atenção não Pode repreender Não O bichinho Fica furioso Com raivinha Quer ser obreiro Tem que aprender A levar dura Tem que aprender A ouvir sabão Calado e humilde Dando glória Deus não levanta Soberbo não Aprendendo A geração nova Para que ainda tenha Geração de crente Não deixa o mundo Obrigado Grande é o renovo espiritual Que Deus está dando Para vocês Vocês duas Que estão visitando Grande é o renovo espiritual Já é membro Grande é Não A igreja está crescendo Grande é o renovo E Deus fala Para vocês duas Que é para vocês Serem aquilo que Deus Chamou para vocês Serem na presença De Deus sem medo Faça Deixa Deus usar Porque Nisso está O segredo da vitória Para vocês Enquanto vocês Estiverem sendo usadas Por Deus Deus estará Suprindo Abrindo portas Honrando E esta Que está aqui De rosa Sei lá Salmão É você mesmo Em breve a gente vai saber Seu nome direito Deus está honrando A sua vida sentimental Está abençoando Está guardando Está lhe cessando E vai prosperar Andem unidos Com a vontade de Deus E Deus vai honrar vocês Léu Deus está falando Para você Deus está te colocando Num processo Vem aqui a frente Esses dias Você estava no monte Perguntando Jesus O que eu faço O que está acontecendo Foi assim Você orou Que o Espírito estava lá Falou para mim Foi desse jeito Foi ou não foi O que está acontecendo O que eu tenho que fazer Foi isso Foi isso Quer que eu te responda Deus vai te dizer Quando eu chamo vaso Eu coloco vaso na olaria E olaria é processo doloroso Mas que deixa o vaso Conforme a vontade do Criador Estou te passando a olaria Estou tirando muita coisinha Da tua vida Muito pipipi Porque o que eu tenho para você É necessário É necessário que você esteja Na posição de varão Estou reconstruindo as coisas Estou reconstruindo as coisas Rebrou um sinal Erei Tu questionou E falou assim Deus O Senhor prometeu uma vitória Para mim Porque ele chegou Mas assim diz o Senhor Ela vai chegar Não vai demorar Porque eu vejo Uma chave nova Na sua mão É bom Estou quebrou um sinal Estou quebrando espíritos De miséria Devoradores na tua vida Pela tua busca e fidelidade Estou te guardando De demônios De demônios que Ranjem aos dentes E babam Contra a tua vida Requeoflou o sinal E decai Orossomando o que não achas Estou amadurecendo A tua vida no espírito Tu pediu para ser usado Tu falou Deus eu quero usar as redes sociais Para pregar a palavra Foi assim que tu pediu Não estou te preparando Porque não uso ninguém Para falar para os outros Aquilo que não sabe Aquilo que não conhece Não te chamei para ser eco Nem papagaio Para se aparecer Vou te passar na prova Te dar experiência Aí você vai poder profetizar Para o outro Hoje eu estou te dando Estrutura para suportar Estou te dando estrutura Para ir até o fim Recalaros sobre Seja tu fiel Porque Tu vai se acostumar Com o processo Vai entender Que isso é necessário Mas hoje eu toco O teu coração E arranca essa tristeza Esse espírito de solidão Que está na tua vida Tu não está Assome Eu estou contigo Eu estou contigo Te chamei Te remi Com meu sangue Tu és meu Do Egito Do Etiópia Em resgate Da tua alma E sobra Uma unção nova Sobre a tua vida Uma unção nova O Senhor coloca uma veste Sobre a tua vida Diferente Aleluia Diga a glória a Deus Amém Eu quero aqui já Terminar Passar para a bispa E fazer aquilo Que nós temos que fazer